E olha a droguinha, desligar essa porra dessa TV Deixa eu ver aqui em cima cara, ver se não tem policial em volta aqui né Vai aqui, olha que tem um policial mocado aqui, vocês são famosos por ficar sempre na favela né Dá uma bisoiada, agora a gente vai descer vai Agora nós vamos fazer outra droga cara, outra droga Nós já fizemos a maconha e a CD Agora nós vamos partir para outra que eu não sei o que é cara Eu vou marcar no mapa, mas eu vou cortar para vocês não ver que droga que é naquele local Tá, eu estou chegando aqui no local E tem uma pessoa também indo para o mesmo local fazer também cara Só que vocês não estão vendo porque essa área eu não posso mostrar Porque eu estarei infringindo o RP Mostrando para vocês onde faz as coisas Beleza, então já volta aí A polícia te vaza, vaza caralho Aonde, aonde, aonde Vai vazando, te vai, vai Olha lá, lá atrás, olha lá Cadê, cadê Nossa velho Olha lá, lá atrás do fundo Nossa caralho, vai acabar a gasolina cara, vai acabar a gasolina Ai caralho, eu vou ter que subir para o barro aí velho, vamos para o barro velho Aí, ali, 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 na frente tem posto, ali na frente tem posto Olha se não, vamos subir para o barro aqui e vamos sumir velho Aqui é pela de fuga cara, amei Por ser em gasolina não tem como dar fuga de boa não Vou ficar daqui de cima vendo Cara, vai pegar o maluco tio Que que a gente vai fazer, não tem gasolina Olha lá, vai atrás, para no posto, ali na frente tem um posto caralho Não, mas a polícia vai pegar nós lá porra Não pega não, e faz eles virem atrás de nós Pelo céu, vocês não estão entendendo Achei esses caras lá fazendo a droga velho, agora a polícia tá Vai estrondo, só com pau Tô indo fi, tô indo, senão vai quebrar a moto Não, vai lá reto, segue a rodovia Por que, eles já passaram aqui? Eles não passaram aqui não porra Passou porra Caralho, então tem que sentar o pé mesmo velho Nossa velho Ele entrou no sertão, ele entrou no sertão Caralho, o cachorro Cachorro já era Sobe ali doido Calma velho, eu perdi a entrada Caralho Puta que pariu Sertãozão aqui É, ele tá por aqui Que isso mano, tá acabando a gasolina de novo Oxi Tá peidando já, tá peidando Caralho Pô, não vai ser pego pra polícia não, caralho Relaxa, relaxa Essa porra dessa moto você pode ir em qualquer lugar Cuidado caralho Cuidado caralho Ô velho, você tá na posição toda errada velho A polícia tá ali já, afetou nós já Já afetou nós, caralho Vai meter bala Não tem o que fazer mais Eu acho que o esquema é Não, eu acho que o esquema é Você fica aqui, eu passo ali com a moto Ele monta e nós vai embora Não vai dar isso cara Isso não vai dar certo A polícia tá olhando nós ali já velho Não tá não porra Ele nem viu a gente Já tá algemado Eu sou mais que a gente dá uma fuga Nesses caras aí Calma aí, deixa eu fazer uma parada aqui Pera aí, pera aí, sai de cima aí Tá Tem que ser rápido, tem que ser rápido Vai, vai, vai Sobe aí Passa lá, tenta distrair eles Vai Vai Eee, pau no cu Ihhh Não rolou Caralho, não vai dar certo não Não vai dar porque os caras já estão gemados Passa lá no meio deles Passa lá no meio deles Tá louco, eles vão meter bala nós Só com pau Eu passava ali já velho Calma, calma Eles estão ligados que nós estamos aqui já Vou tentar pegar um lado Que ele não viu ainda Acho que dá pra gente passar reto ali Eles fecharam a rua Puta que barra Vai, vai, vai Tem um caminhão lá, caralho Passa pela frente do caminhão, caralho Tem uma beiradinha ali Vai, caralho, vai Ih, fudeu Vai, vai, vai Vai atrás Acho que ele é o da frente O da frente vai atrás, porra Ihhh Qual que é ele Ihhh Ihhh Eu vou ver vocês aí na contramão então Caralho, estroldo Fala-se tio Esse tem que ser bom, cara Esse tem que ser bom Vai, caralho, fudeu Não tá correndo muito não É que eu tô na garupa, sou gordo Eita porra Calma, fi Aqui é motorista Calma Aqui é piloto Não pega não Eles vão vir, mas eles não vão pegar Vai atrás dele, vai atrás dele Eita Eita A polícia tá ali ainda, cara Cara, essa moto aqui tá muito lerda Você tá comendo o que, caralho O bicho tá vindo rápido ali, velho Eita porra Caralho Eita porra E agora que eu vi ele Estroldo, caralho Eita porra Eita porra Sobe essa porra aí Vai, vamo Cê tá gravando ainda? Só não sei se tá saindo minha voz, cara Só não sei se tá saindo minha voz Mas tô indo Vai, caralho Olha lá Estroldo, deu ruim Deu ruim Caralho, rapaz Eu não quero ser preso Eu sou Eu sou Você me sequestrou, hein Beleza, rapaz Sequestrei Sai dessa, filho Eu não vou ser preso, não Sem as mãos Caralho Caralho Eles só tão acompanhando, cara Eles vão fazer um cerco Dá uma olhada no mapa Onde a gente pode subir, cara Eles tão vindo Eles tão vindo atrás da gente Que a viatura com ele é dentro da viatura Tá ligado, velho Viu a fechada ali, né? Entra aí, entra aqui Aí Vai pra contramão Vai pra contramão Vai pra contramão Agora duas, hein? Agora duas, hein? Agora duas, hein? Ai, caralho É só porra, não anda, tio Entra aí, entra aí, tio Vai pra contramão Nossa, vai pra mal Ai, caralho Nossa, essa coisa é um moleque Caralho, Estrada, ela tá vira igual a um jato, tio Eu tô ligado, filho Olha aí A Muita burra Fica mais La puta ai Ótima E o titão Vai estrondo, vai estrondo, vai estrondo! Ah, eu tô indo, viado! Viado, entra aqui, entra aqui! Ele foi! Porra, você não falou caramba, eu tinha que abrir aquela porra dele. Eu não sabia, caramba! Não, eu também não. Eu falei, ah, tá de boa, você joga mais tempo que eu, porra! O cara tem moto, ele vai onde ele pode ir, porra! Olha os caras lá do prédio! Os caras estão indo aqui, filha! Desce aí, desce aí, desce aí, desce aí, vai! Fodeu, fodeu demais! Que nada! Eu acho que o esquema era sair das rodovias e começar a entrar em birco! Porra, mas qual, cara? Faz a marcação pra algum lugar, velho, que tal, osso! Os bichos estão vindo muito rápido! Upa, quase que eu caio! Não dá, você que tá com a marcação aí, eu não tenho como tirar! Caralho, fodeu, velho! Esses caras não vão parar nunca de vir atrás! Caralho, caralho! Esquerda aí, entra na favela, caralho! Entra na favela! Vai, vai, corre! Vai, vai, corre! Esquerda aí, esquerda aí, esquerda aí, esquerdadinha do trem! Ah, caralho! Eles não bateram não, velho! Ai, caralho, eles estão lá atrás! Eles viram nós, eles viram nós, eles viram nós, eles viram nós! Desce aí, desce aí! É uma rampinha! Ali era um morrinho de terra, dava pra descer! Caralho! Caralho, eles não param não, velho! Eles foram reto, eles foram reto, eles foram reto! Sério, sério? Sério, 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 perderam! Ih, fizeram o retorno! Foda-se, mas a gente já tá bem longe! Falaram aqui pra mim que tem rokan agora, falaram aqui que tem rokan aí! Caralho, a gente tá fudido, cara! Vamos se esconder, vamos se esconder, vamos se esconder, vamos se esconder! Deixa a moto aí sobe no prédio! Encosta lá aí, mete lá aí no meio desses bagulhinhos! Estronto, aqui não vai ser muito bom pra gente dar o fogo não! Aquele portão ali! Qual, qual, qual? Esse aqui, né? Caralho, eles estão aqui no aeroporto, velho! Caralho, fodeu, hein! Só que agora a gente vai ter que se esconder, sabe? É que a gente tá sendo procurado! Tô, filha, só trocar de roupa aqui, já era! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Estava fazendo um simples, um simples vídeo de fazer metanfetamina e agora tá sendo procurado! Vambora, vambora, vambora! Então, mas se a gente, se a gente entrar na tua casa, eles não podem fazer nada, cara! É, mas se tiver o mandado, ele vai, pô! Ah, eu não desce, tá noco! Você vai conseguir, hein, polícia, 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 polícia! E aqui, 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 aonde? Eu ouvi o barulho! Olha a polícia ali, desgrama! Olha a polícia ali na frente, porra! Aonde? De moto ali, caralho! É! Ouvi o barulho! É! É!